Olha, Santa Teresa d'Ávila, ela nos ensina que a oração não deve ser movida pela nossa vontade e pelos nossos sentimentos. Teve um tempo na vida de Santa Teresa d'Ávila que Santa Teresa passou por um deserto muito grande, que ela não conseguia ouvir a voz de Deus, apesar de ser íntima de Deus. E ela achou que Deus havia abandonado, ela fazia suas orações diárias, porque fazia parte da vida missionária dela, da vocação dela como freira. E um dia ela estava diante do Sacrário, fazendo a adoração, sem vontade alguma, e ela ficou contando os tijolinhos. Porque o coração dela estava distante, a mente estava distante. Quantas vezes nós nos colocamos na presença de Jesus assim, gente? A gente já chega com vontade de ir embora, sem disposição nenhuma para orar, com o pensamento lá em outras coisas, tomado pelas preocupações. E alguns anos se passaram, Jesus voltou a falar profundamente com Santa Teresa, e ela perguntou, Jesus, qual foi o momento que eu mais te agradei? E aí ele respondeu para ela, o momento que você mais me agradou, Teresa, foi o momento, foi aquele dia que você estava na minha presença, sem nenhuma vontade, contando os tijolos da capela, e mesmo assim, permaneceu na minha presença. Sem vontade alguma, você permaneceu na minha presença, escolheu estar na minha presença. Foi esse momento que você mais agradou, mais encheu o meu coração. E assim somos nós. Às vezes que a gente decide ir contra a nossa carne, a nossa vontade, a nossa humanidade, e a gente se coloca na presença de Jesus, eu tenho certeza que a nossa oração se torna mais eficaz.